Este é um novo mundo. É o mundo dos novos agricultores. O mundo dos novos babysitters. Dos novos ginásios. Dos Facebooks e dos Twitters. É o mundo dos novos jornalistas. O mundo dos novos empresários. Dos novos CEOs. E dos destinos vários. É o mundo dos novos transportes públicos. O mundo dos novos e usados. Dos novos caloiros. Dos novos casados. Este é um novo mundo. E para um novo mundo, um novo milénio. Mais sólido e profissional. Mais próximo e disponível. Mas acima de tudo, preparado como nunca para lhe dar novas respostas. Este é o seu milénio.